oi oi meus amigos meus amigos que acompanha aí me acompanha me segue no youtube né josé alexandrino vocês que são inscritos no meu canal eu quero falar para vocês pessoal eu tenho uma conta nova né minhas músicas o cd que eu gravei agora tá o nivaldo alexandrino tá em todas as plataformas digitais e eu quero que vocês que é escrito no meu canal aí que se escreve né me siga acompanha minhas músicas ronivaldo alexandrino procura aí que vocês vai achar e se inscreve no meu canal vocês que tá aí né escrito aí no youtube aí comigo aí né nos meus vídeos né os vídeos que eu fiz aí então tem o cd com 22 músicas pássaro de aço o cd pássaro de aço tá nas plataformas digitais só que agora tá ronivaldo alexandrino tô cantando sozinho beleza pessoal dessa força para mim precisa da ajuda de vocês